Tem cada peça bonita, a coleção de verão tá super colorida e qualidade hering, você tem aqui na Tato a Pé Malha só produtos hering, a linha adulto infantil e muita peça bonita, viu gente? Eles facilitam o pagamento acima de 50 reais em 3 vezes sem juros, tá? E revendedores tem preços especiais, é só correr pra cá e se abastecer. Preço na promoção, deixa eu mostrar pra você camisetas, camisetas a partir de 3,99 que seriam essas primeiras que eu tô mostrando pra você, até aqui. A partir de 3,99 e a partir desse preço tem outras camisetas, tem estampadas, a linha completa e bem coloridas pra você vestir a criançada muito bem, tá? As bermudinhas também o mesmo preço, a partir de 3,99 que seriam essas primeiras, tá? E a partir desse preço tem outros modelos, tem com zíper, tem com elástico, tem com gordãozinho, é só escolher à vontade pros meninos e pras meninas. Bom, essa linha fitness aqui, blusinha feminina PMG, a partir de 5,80 que seria o preço dessa aqui, tá gente? A partir de 5,80 e a partir desse preço tem outros modelos também, com decotinhos diferentes, tem as mais coloridinhas, as mais justinhas, tem os bares. É só escolher à vontade que você vai fazer a festa, olha quantos modelos de blusas femininas. E aqui, o mesmo preço, a partir de 10,80 tem o boné e tem também camiseta polo branca. A partir de 10,80 na promoção e a partir desse valor tem aí xadrezinha, tá bom? Tem listrada, tem estampada, é só escolher à vontade listra maior também e as cores das polos aqui na promoção. Agora, a camiseta básica branca não pode faltar, né? Duas, três, quatro, nunca é demais. PMG, a partir de 2,80 que seria a branca. E a partir desse valor tem as coloridas também. Aqui na Tato Apermalha, só produto Zering, segunda a sexta das 10h às 19h, sábado até às 18h e domingo das 10h às 18h, só na Tuiuti, 2,509. Bom, tem no Center Boulevard Guarujá em Pitangueiras, Rua Monte Alegre, 372 Perdizes e Rua Tuiuti, 2,509 e 2753. Telefone 293 1527, acima de 50 em três vezes ou cartão de crédito Tata Pé Malhas.